Na Princesa das Coxilhas, estamos aqui na terra dos marechais, na cidade de São Gabriel, 174 anos desse município. E eu vim até o Salão Hidrafil. Estou aqui com a Yulen, ela recebe a nossa equipe, com a equipe dela também, o pessoal que está trabalhando aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o Salão Hidrafil. Já há quanto tempo aqui em São Gabriel? Hoje, exatamente, estamos completando 5 anos do Salão Hidrafil. Fala um pouquinho pra gente, então, dessa trajetória. Como é que tudo começou? Tudo começou no atendimento a domicílio. Eu atendia de casa em casa, de porta em porta. Depois, com um ano e pouco, eu resolvi botar meu ponto fixo. E hoje a gente completa 5 anos já, de muita luta. As clientes, graças a Deus, entenderam a nossa proposta. E, com certeza, já é sucesso esses 5 anos. Bom, as clientes que chegam aqui, o que que encontram aqui no Salão Hidrafil? A gente tenta trabalhar com todos os serviços. Trabalhamos com cabelo, com sobrancelhas, designer, micro, pigmentação, também com depilação. E toda a parte estética, em geral, como limpeza de pele. E todos os serviços possíveis que a gente pode fornecer ao nosso cliente. E tu tens uma linha de produtos variada. Quer dizer, agrega a beleza quando a pessoa sai do salão. Sim, exato. O nosso cliente, ele vem aqui, ele já faz o procedimento. E a gente também já indica um produto no qual ele vai poder manter, fazer a manutenção em casa, mantendo a qualidade, né? E deixando seus cabelos, seus fios cada vez mais bonitos. O salão também veste noiva? Sim, veste noivas. Começamos há pouco com essa trajetória das noivas, mas a gente está investindo bastante. Tentando proporcionar esse dia, que já é tão especial e tão feliz, né? Deixar ainda mais com a nossa equipe, sempre muito dedicada. Fazer esse dia ficar melhorado, ficar bem no dia tão especial quanto que é o dia da noiva, né? Algum projeto novo aqui do Salão Enderafeus? A gente, agora futuramente, eu estou me especializando, estou fazendo cursos. Em breve também estarei em outro estado fazendo novos cursos. E futuramente a gente pretende ter uma escola aqui no nosso salão, no qual a gente vai fornecer cursos, né? De cabeleireiro e estética em geral. Feliz por estar em São Gabriel e comemorando os cinco anos da loja? Muito feliz. Eu vim pra cá faz nove anos e me identifiquei com essa cidade. E aqui pra mim já é a minha cidade mesmo. Eu amo São Gabriel. Vamos brindar então? Vamos brindar. Convido a todos a brindar conosco, né? São cinco anos, cinco anos de muitas... Uma trajetória de lutas e graças a Deus de muitas vitórias. E agradeço vocês também por virem aqui hoje. Muito bem. Vamos brindar. Obrigada. Aqui a Iulem, Salão Hidrafius, cinco anos em São Gabriel.